5 bombeiros dos sapadores de Vila Nova de Gaia acusaram positivo para a Covid-19, o que implicou que um dos turnos do quartel tenha entrado em quarentena, revelou esta terça-feira em comunicado à Associação Nacional dos Bombeiros Profissionais. Os cinco infectados mantêm-se estáveis, estando uma parte sintomática e outra com sintomas ligeiros, mencionando que uma parte dos bombeiros está em isolamento profilático. Assim que a situação foi detectada, a corporação acionou o plano de contingência, passando a funcionar em três turnos em vez de quatro. O Terras de Gaia tentou contactar os sapadores de Gaia para confirmar esta informação, mas sem sucesso. Em Portugal, morreram 2.110 pessoas dos 89 mil casos de infecção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral de Saúde. O Terras de Gaia tentou, morreram 3.11 pessoas dos 90 mil casos de infecção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral de Saúde. O que é isso?